A terceira Escola do Futuro de Tempo Integral no Cardoso foi inaugurada no aniversário de 63 anos da cidade. A população já aprovou. Ah, eu estou muito feliz, né? Porque já moro aqui mais de 35 anos e eu nunca tinha visto uma escola tão maravilhosa igual essa. Os mil alunos terão acesso à plataforma Google for Education, quatro refeições diárias, além das aulas extras de natação. O prédio de dois andares é totalmente acessível, possui rampas de acesso e elevador para pessoas com deficiência, pisos e barras laterais. É tudo adaptado, tem elevador funcionando ótimo, tem a rampa e é bem acessível. Itapevi, cidade educadora.